O Mares Peixe Bar é o restaurante da família, com peixes, frutos do mar e até carnes. Paraná, fale sobre os pratos. Com certeza, o Mares Peixe Bar agora, nessa reta final, no final de ano, nós temos uma tábua de peixe para a família completa. Nove tipos de peixe, incluído com frituras. E também temos o surubim, né? Trabalhamos com a moqueca de peixe, o peixe à parmejana e também nós temos um prato chamado Bem Bolado, onde você escolhe o tipo de peixe que você quer comer, que é acompanhado de dois tipos de peixe, mais a cebola. Venha para o Mares Peixe Bar, venha conhecer esse Bem Bolado, vocês vão adorar. Com fraternizações de final de ano? Também. Pode vir agendar sua confraternização, não paga nada na mesa, não paga nada na reserva e nós reservamos a mesa para vocês. E para a criançada divertida, também tem o quintalzinho do Mares Peixe Bar. Vem para cá. Mares Peixe Bar, há 40 anos, o original da Luiz Barreto. Vem para cá.